E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal. Dessa vez estamos aqui de volta com o Truckers of Europe 3 e já estamos aqui dessa vez em gameplay, tá? Porque eu tenho algo muito importante para poder estar mostrando para vocês, porque acabou de ser disponibilizado para a gente aqui uma nova versão do jogo, tá? Infelizmente já aviso para vocês que só foi disponibilizada essa versão aqui para os testadores beta, pelo menos por enquanto. Muito em breve eu acredito que eles vão estar disponibilizando para vocês, eu acho que não vai demorar tanto para poder estar disponibilizando para o público, porque é algo bem simples para eles poderem estar arrumando aqui e estar colocando aí para vocês. Como sempre, a versão beta é disponibilizada primeiro para a gente poder estar testando, vendo aí os bugs que tem dentro do jogo e eles poderem estar arrumando. Então como é algo bem simples, eu acho que esses testes não vão demorar tanto e isso vai ser disponibilizado aí o quanto antes para vocês. Mas o que é que veio de novo aqui para a gente, rapaziada? A gente está aqui na versão 0.38, tá? 0.38 dessa nova atualização. E a gente teve algo muito importante aqui adicionado dentro do jogo, que foi algo que inclusive eu fiz um vídeo recente informando que isso aqui estaria vindo para dentro do jogo. Quem acompanha a gente aí conseguiu ver aqui no canal. E a gente tem aqui já adicionado dentro do jogo algo muito importante e que vocês pediram bastante. É algo bem simples, mas que faz uma diferença absurda dentro do gameplay da gente aqui, principalmente para a galera que joga na câmera interna. O que é que veio de novo aqui, rapaziada? Primeira alteração aqui, aqui de fora a gente já consegue ver o que foi adicionado. A gente pode estar acessando aqui o nosso menu de funções do caminhão, no caso, onde você pode estar saindo o caminhão. E vocês podem ver que já tem uma diferença ali na parte de baixo do menu, você vê que tem mais duas opções adicionadas. Quais são essas duas opções, mano? Vocês podem ver aqui no cantinho, tem ali um símbolozinho de abrir e fechar a janela. Se você clicar nele, o que é que vai acontecer? Obviamente, abrir e fechar a sua janela. Vocês já podem ver ali, deixa eu botar a câmera aqui na posição legal que tem para vocês verem. A gente vai baixar o vidro. Inclusive tem um sonzinho de abrir e fechar o vidro, prestem atenção. E não foi só isso. A mudança principal está na câmera interna, mano. Vou fechar o vidro todo para vocês terem uma noção aqui. Vamos colocar aqui na câmera interna para vocês perceberem aqui a diferença. Vamos lá. Estamos aqui já na câmera interna. Vocês podem ver que está tudo normalzinho, como era antes. Mas se você tentar virar o seu rosto aqui totalmente para a esquerda para olhar para trás como era antes, o que é que acontece? Olha lá. Escuta o som. Você dá com a cara no vidro, mano. Porque agora a gente tem um sistema de abrir e fechar os vidros aqui. Para a galera que joga na câmera interna aqui, que gosta de simular ao máximo, vai ser muito top isso aqui. Você vira para a esquerda e não vai de jeito nenhum, mano. Aí o que é que você tem que fazer? Vai aqui, acessa o menu de abrir e fechar os vidros. Abre o vidro. Se você abrir o vidro pela metade, você também não consegue olhar para fora. Vocês podem ver que o vidro está pela metade e você não consegue, ó. Vou abrir ele aqui mais um pouquinho. Você não consegue. Você precisa pelo menos deixar ele na altura aqui, ó, da cabeça. Deixou na altura da cabeça ali, ó. Você já consegue olhar para trás. Se você abrir todo, melhor ainda. Olha lá. Aí ele consegue jogar até o corpo todo para fora, mano. Muito interessante isso aqui. E a mudança principal está aqui também na parte do som do jogo. Isso aqui é algo que para mim vai fazer uma diferença absurda porque me dava o maior sono jogar na câmera interna, mano. O que é que acontece? Vamos lá. Vamos dar partida aqui já no caminhão. Vamos fechar para vocês terem uma noção mais ou menos. Esse daqui é o som que a gente tinha quando a gente jogava antes. O som do jogo ele ficava desse jeito, abafado, ó. Prestem bastante atenção. Por mais que eu acelere aqui, ó. O som fica bastante abafado, né. Inclusive eu coloquei um V8 justamente que é o mais barulhento que tem para a gente ter uma noção mais ou menos de como que vai funcionar. Vou acelerar ao máximo aqui para vocês verem. Som totalmente abafado. A gente clicou aqui no botão, ó. Baixou o vidro. Vamos baixar o vidro todo. Olha só o som como já mudou, mano. Pisa e vou acelerar todo para vocês terem uma noção, ó. Está perfeito isso aqui, mano. O som fica nítido igual fica aqui na câmera externa. Inclusive se você colocar aqui, ó, para a câmera externa, fica exatamente o mesmo som. Obviamente se você afastar a câmera fica mais baixo, mais próximo fica mais alto. Botão na câmera interna, mesmo som que a gente tem na parte externa. Isso aqui para mim foi perfeito, mano. Agora se vocês fecharem um pouco a janela, ó. Quanto mais você vai fechando, mais vai diminuindo o som do caminhão, o som do motor do caminhão, ó. Já diminuiu um pouco. Diminuiu mais. E se eu fechar todo vai ficar totalmente abafado, ó. Então de acordo com a quantidade que você deixa a janela aberta ou fechada, o som vai mudar. Vou baixar mais um pouco. Ó. Um pouquinho só aberto. Dá para ouvir o som com muito mais nitidez, porém não tão alto a chegar a um ponto de incomodar, tá? Então para a galera que gosta realmente de ouvir o som do motor vai ser muito top isso aqui. Agora vamos testar ele na estrada andando, mano. Para a gente ver como é que está funcionando aqui a questão do som, se está melhor ou não. Vamos colocar na câmera externa aqui. Porque peguei uma carga bem pesada aqui para a gente realmente testar e ver se está fazendo mais barulho ou não. Porque com carga mais pesada ele faz mais barulho até conseguir puxar, tá? Vamos colocar na câmera interna, né? Que a principal mudança que a gente tem é na câmera interna realmente. Vamos deixar totalmente aberto. E a gente vai testar aqui para ver como realmente vai estar funcionando. Vamos dar já a partida, já está no neutro, drive. Vamos lá. Infelizmente ainda tem aquele bug do áudio do jogo que fica meio com um chiadinho de fundo, tá? Não sei porque eles não resolveram isso ainda. Inclusive já passei essa reclamação para eles. Eles disseram que ia tentar resolver, mas até o momento nada. Mas vocês podem ver um pouquinho do som aí. Vou até evitar estar falando para que vocês tenham uma noção melhor de como que foi alterado o som. Como realmente está. Ué, minha câmera está meio bugada, mano. Não sei se isso é um erro da atualização ou se realmente minha tela que bugou aqui, mas... Deu uma bugadinha ali de leves, mas faz parte. Vamos lá. O som está outra coisa, rapaziada. Está outro nível, mano. Não vou esperar o sinal abrir. Vamos estar ultrapassando aqui esse carro aqui. Não tem problema nenhum. Qualquer coisa a gente paga a multa lá na frente. Isso aqui para mim fez uma diferença absurda, rapaziada. No som, mano. Presta atenção na gameplay não, tá? Estou jogando aqui de qualquer jeito, bem rapidão. Só para eu poder estar liberando o vídeo para vocês aqui o quanto antes. Vamos pegar uma reta aqui para embalar bastante para a gente ver. Vou colocar no modo power aqui, mano. Que aí ele faz mais barulho, né? Que ele dá uma esticada mais no motor. Olha lá, ó. Agora vamos fechar a janela para a gente ter uma noção mais ou menos. Somzinho abafadão, igual era antes. Abriu a janela e já começa a fazer barulho, ó. Nossa, isso aqui fez uma mudança absurda dentro do jogo, rapaziada. Para a galera que curte estar jogando na câmera interna assim como eu, vai curtir bastante, mano. Tentou olhar para trás ali com o vidro meio fechado? Vai dar ruim. Não vai conseguir mais, mano. Vai ter que se adaptar aí novamente até... Deixa eu sair aqui do acostamento. Estou meio perdido. Calma lá que o microfone está na minha frente e eu não estou vendo muito bem aqui não, tá? Mas é isso aí, rapaziada. As mudanças ficaram perfeitas, mano. Vou baixar o vidro aqui novamente para vocês terem uma noção aqui, ó. Está realmente perfeito. Além disso, o que é que veio mais dentro do jogo, Dib? Não veio mais nada. Só veio correções de bugs, tá? Eles não informaram ainda quais foram os bugs que foram resolvidos. Mas sempre vem correção de bug dentro do jogo. Isso já é padrão de todas as atualizações, tá? Mas está perfeito o som do jogo, rapaziada. A galera vai curtir bastante. Acredito que vocês vão curtir bastante. A data de liberação dessa atualização para o público em geral, não sei quando que vai estar saindo ainda. Eles não informaram nada a respeito. É só aguardar aí que muito em breve vai estar saindo. Como eu falei, né? É algo bem simples. Então eu acredito que vai liberar o quanto antes aí para vocês. Não vai correr nada de bug não, tá? Então só aguardar um pouquinho aí que logo logo vai estar sendo disponibilizado. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, nova atualização aí muito em breve para todo mundo, para o público global, tá? Então aguardem aí que logo logo vai estar sendo disponibilizada. Lembrando, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like para dar aquela fortalecida aqui no canal que ajuda demais, tá? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e... Fiquem com Deus e até a próxima.